Aí ô gado, começa o vídeo com uma virada foda de bateria, vamo lá Opa, opa, opa galerinha, Kleberiano aqui E hoje nós vamos ver memes no Twitter, não aguento mais E hoje a página que nós vamos ver é memes duvidosos bem baitolas Página clássica no canal, o dono até me segue Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que eu tenho uma coleção de roupas muito bonitinha na loja O link da loja vai estar na descrição, beleza? Finalmente nós vamos fumar nossa maconha, olha bebê maconha Maconha O bebê roubou nossa maconha Eu falei que ele era um arrombado Vai tomar no cu, cara, porra que eu acho graça disso, cara? Meu amor tá quebrado, velho Paciente em estado terminal tem uma grande melhora repentina Família É, que alegria Médicos e enfermeiros Não, mas como assim? O médico devia ficar feliz, né? Que tipo, o paciente ficou bem e vai embora do hospital, não? Por que o médico ficaria triste? Alguém explica É, vamos clicar aqui, vamos ver se alguém explicou, né? Existe uma suposição que quando uma pessoa tá muito mal e de repente ela melhora É pra se despedir dos parentes e que logo vai morrer Isso é real? Seu corpo gasta todas as energias restantes para fazer uma falsa impressão de melhora Normalmente a pessoa morre pouco tempo depois Caralho, cara Puta merda Que sombrio, cara Eu não sabia disso, velho Caralho Se eu for parar no hospital agora e eu ficar bem do nada Eu vou ficar com medo, cara Caralho Esse meme nem teve graça, né, cara? Cara, coincidentemente Eu acabei de zerar a página memes duvidosos bem baitolas Porque eu já tinha rejeitado ela no vídeo passado Então vamos ver agora um pouquinho da terror do cotidiano Que também me segue Deixa eu seguir ela de volta Não conta pra mamãe Não conta pra mamãe Não chora Pois sem querer Vamos rir Foi engraçado, hein? Vamos rir Você vai ficar de castigo Esse aqui é o irmão mais velho Quando, sei lá, sem querer machuca o irmão mais novo Então faz uma brincadeira que o irmão mais novo não gosta E ele começa a chorar, né, cara? Aí tu fica desesperado Não conta pra mamãe Não conta pra mamãe Isso já aconteceu comigo na escola, velho Eu era criança Só que eu fiz um coleguinha que era menor ainda do que eu, né? Mais novo do que eu chorar E eu tipo, mano, era uma brincadeira Por favor, não conta, professora Não conta, não conta É uma sessão mó ruim, tá ligado? Tipo, tu sabe o que ele vai contar Nossa, graças a Deus eu não tinha irmão, cara Graças a Deus Desemprego Cara que foi mal no Enem Cara que foi bem no Enem Não há salvação, galera O futuro mesmo é virar influenciador Todo mundo virar youtuber Tik Tok Instagramer Esse é o futuro Diploma hoje em dia não é garantia de porra nenhuma Tem vários amigos meus que se formaram em direito E hoje em dia são Uber, tá ligado? Nada contra Uber É uma profissão digna Só quero dizer que o diploma dele Não serviu de porra nenhuma Não foi garantia de bosta nenhuma Eu achando que tava morto E o idiota só come uma pitaia Cara, olha que gore Eu ia ter um ataque Eu chego em casa Eu vejo minha gata nessa situação Eu tenho um ataque, cara Literalmente Literalmente, né? Eu sou um cachorro Voo de balão de graça Aí ele foi lá Porra, parece ser um bom negócio, né? Aí ele foi lá e subiu no balão Porra, de graça? Só que aí ele olhou pra baixo, né? Com binóculo Pouso de balão Mil reais É uma jogada de marketing, né, cara? Esse cara é um empreendedor É assim que funciona hoje em dia, cara Quando o produto é de graça Quando o produto é de graça Como é que é aquela frase? Eu esqueci Tem uma frase de coach que fala Quando a parada é de graça O pagamento é você Alguma parada assim Eu esqueci o nome Mas é isso aí, véi Desconfie Quando as coisas forem de graça Nada é de graça Só o podcast que a sua mãe faz NÃO Pra que usar metadinha Se a gente pode usar Ai, não sou Por que que não sou Engraçado foi? Eu uso metadinha com a Rebeca, galera Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o perfil dela Tá vendo? É o gatinho Que afundou a carinha no migal sem querer Esse aqui é o meu É o gatinho babado A gente usa metadinha A capa do meu Discord, cara Que nojo Hoje eu tô com a corda to... Não gostei Não gostei desse meme, tá? Esse meme aqui me trouxe lembranças Lembranças que eu nunca vou esquecer Infelizmente Não gostei Não gostei Inclusive Eu tô querendo muito Uma action figure dela, cara Vocês vão me xingar Vocês vão me zoar Eu sei que o público do Kleberiano Não é igual o público do Kleberiano Games Então eu vou ser zoado aqui Mas eu quero muito essa estátua, cara Sim Eu quero uma boneca Eu sou um cara barbudo De quase 30 anos Que quer uma boneca Pra colocar aqui, ó Do lado do Ryuk Vai ser a namorada do Ryuk, ó Vão ficar de casalzinho Olha que coisa fofa Só que eu não acho essa porra Pra vender aqui no Brasil E quando eu acho É o olho na cara O bagulho custa tipo mil conto Eu não vou pagar mil conto na boneca Pelo amor de Deus Se você quiser me dar a Sayori aí, ó De presente Eu aceito, tá? Vamos nos encontrar no evento aí um dia No ABGS da vida E você me entrega em mãos Tá bom? Vocês nunca me dão porra nenhuma Mais um dia se passou Que é uma parada rara de ter nas escolas Mas foi durante dois anos só Tá ligado? E foi importante Foi a única matéria útil que eu tive Matemática financeira Tinha aplicabilidade na minha vida Mas o resto, cara Porra História História é legal Estudar, né? Saber a história Pra não repetir os mesmos erros É interessante a história Agora porra, cara Aí se bem que o que eu tô falando, né, cara Eu gastava tempo jogando tibia também Battlefield Então foi até bom ir pra escola mesmo Professor explicando como o urânio é enriquecido Moleque mentiroso da sala Meu tio morreu disso aí Pô, sempre tem um caloteiro Na minha escola tinha um caloteiro O foda é que tem risco dele estar vendo esse vídeo, tá? Que a gente meio que ainda tem um contatozinho Mas na minha escola tinha um caloteiro Que ele inventava cada coisa Era tipo, sei lá Na época tinha um Playstation 3 Ele falava que já tinha o 4 Nem tinha lançado o 4 Nem tinha sido anunciado Ele já tinha o 4 Ele falava que ele tinha uma... Ah, não sei se eu falo isso Porque vai ser muito específico Se ele ver esse vídeo, fodeu O moleque era gente boa, pô O moleque era gente boa Mas ele era zoado por causa disso Ele falava que ele tinha uma estátua do Batman No quarto dele Uma estátua em tamanho real E tipo, é um bagulho que tipo Tá, é possível Uma pessoa ter uma estátua em tamanho real Só que ele não tinha O pessoal foi visto ali na casa dele Cadê a estátua do Batman? Cadê o Playstation 4? Tá ligado? Tinha umas coisas Que eu esqueci Ele inventava uns bagulhos surreal Assim, tipo Tudo ele tinha Os bagulhos mais absurdos assim Tipo, ah, já pulei de Asa Delta Mentira, nem pulou de Asa Delta Era engraçado Eu lembro que uma vez Teve uma época que eu tava jogando bola Numa quadra que tinha lá Tipo, a minha rua Aí tinha um moleque falando que Que o tio dele era ido no Japão E lá já tinha um Playstation 10 Na época só tinha um Playstation 2 Isso daí foi tipo, sei lá 2005, 2006 E ele, caralho Meu tio já tem um Playstation 10 Cara, puta que pariu É muito foda Bagulho, são gráficos reais Eu tipo, caralho Acreditando, né É foda Porque na época A gente não tinha acesso à informação Eu não tinha internet na época Então quando um moleque falava Tipo, já lançou o GTA 20 Lá na Europa Eu acreditava Porque não tinha onde eu pesquisar A única forma que eu tinha informação De games Era naquelas revistinhas, cara Ó, essas revistas aqui Playstation, cara Eu tenho uma coleção dessa porra Tá ligado aqueles porta-pagina Acho que é fichário que fala Eu tenho uma porra dessa aqui Cheia de revista Playstation, cara Era a única forma Que eu tinha informação na época Eu acho que era Revista detonado Tá vendo? Mais de 1300 dicas E aí, cara Era muito foda, cara Ai Olha isso aqui, cara Era desse jeito 9,90, mano Eu comprei essa revista Do amigo meu Esse amigo me vendeu Por 10 contos, cara Por 10 contos A revista toda fudida Toda velha Eu fui e comprei, né? Não tinha internet na época Comprei mesmo Porra, eu me deleitei nessa revista, cara Bons tempos Momento patrocínio Antes do vídeo continuar Eu quero passar aqui rapidinho Pra falar sobre a Blaze Que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial Aqui desse canal Mas pra você que ainda não conhece Blaze é um site Em que você faz dinheiro Jogando e apostando E, portanto É apenas pra maiores de 18 anos E se você for maior de idade E estiver interessado em jogar Vale lembrar Que é pra você apostar Com responsabilidade Nada de sair jogando dinheiro Que nem um doido Porque existe um alto risco De você perder o seu dinheiro É um jogo de azar Então se você for apostar Usa um dinheiro Que não iria te fazer falta Aquele dinheiro Que você deixou separadinho ali Só pra poder Brincar E a Blaze tem várias formas de depósito Porém a minha favorita É por Pix Que é a forma mais rápida E fácil E o depósito mínimo É de um real Assim dá pra você se cadastrar Depositar um realzinho E testar pra ver Como que funciona, né? E a Blaze tá disponível Tanto pra PC Como pra celular também E se você usar O meu código Kleber Na hora de criar sua conta Você ganha um bônus De boas-vindas Que pode chegar até mil reais E a Blaze tem um suporte Que funciona 24 horas Durante todos os dias da semana Dentro do próprio site E a Blaze tá com um jogo novo Que é o Crash 2 E ele funciona da seguinte maneira Tem um foguetinho Que vai subindo Com um multiplicador E esse número Que tá subindo É o quanto a sua aposta Vai se multiplicar Mas pra ganhar essa quantia Você tem que tirar o seu dinheiro Antes do foguete explodir Porém você não sabe Quando isso vai acontecer E no Crash 2 Você tem a possibilidade De ganhar uma rodada bônus O que pode dobrar os seus ganhos Mas então é isso Essa é a Blaze E não se esqueça De usar o meu código Kleber Na hora de criar sua conta Pra você ganhar o seu bônus De boas-vindas E lembrando mais uma vez Que é apenas Pra maiores 18 anos E se for apostar Aposte com responsabilidade Porque você pode sim Perder o seu dinheiro Então é isso aí Valeu E bora pro vídeo Eu distraído Formiga pai Arriscando sua vida Pelo grão de açúcar No chão Para dar de comer Os seus filhos Formiga pai Por que a palavra pai Após o substantivo É tão engraçado No meu canal Vocês chamam meu pai De Kleber pai É engraçado Todo vídeo que ele aparece Eu vou ver nos comentários Caralho O Kleber pai é foda Eles não falam O pai do Kleber Vocês falam O Kleber pai E é engraçado Formiga pai Kleber pai Eu me pergunto Quantos seres vivos Eu já matei Sem querer Sem eu saber Só de eu estar andando Tipo agora Eu devo estar matando Milhões de organismos Porque eles são microscópicos Então eles devem estar aqui no chão Se bem que se eles são microscópicos Eu acho que nem estou esmagando eles Sei lá Eu acho que nem estou tendo contato com eles Tão pequeno que eles são Mas por exemplo Saindo na rua Porra Com certeza eu devo matar Umas cinco formigas A cada saída que eu dou na rua Enfim Eu sou um assassino Já pensou Quando a gente morre Após a nossa morte Nós temos que enfrentar Todos os inimigos Que nós matamos Todos os seres que a gente matou E aí imagina só Você morre E aí tu tem que enfrentar Todos os insetos Que você já matou Todas as baratas Todas as aranhas Tem um jogo que é assim Eu não lembro qual jogo Eu acho que é Resident Evil É Metal Gear Tem um jogo que é assim Que no final do jogo Você tem que enfrentar Todos os vilões Que você já matou O Olgado vai achar Eu vou botar aí na tela O jogo aí Porque ele é muito foda Esse editor é incrível Ó a virada Ah Olgado Mãe Leandro Vem hoje de noite Figurinha de cabelo KKK Amei essa figurinha Acho ela tua cara Esquisito e engraçado Ai mamães Mães são fodas né cara Eu descobri Eu não sei se eu falo isso Não sei se eu falo isso Deixa eu pensar se eu falo Ah eu vou falar Vocês não podem fazer nada Com essa informação Eu descobri que minha mãe Comenta em todos Os meus vídeos Todos os meus vídeos Minha mãe comenta Deixa eu achar aqui Olha só Eu tinha visto na época Que tinha uma pessoa Que comentava em todos Os meus vídeos Mas era um comentário Meio que padronizado já Era sempre um comentário Parecido E era esse comentário aqui ó Adorei o vídeo Ficou muito top mesmo Parabéns E várias figurinhas E aí em outro vídeo Gostei do vídeo Ficou muito top mesmo Parabéns Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui É em todos Em todos os canais Tá ligado Eliana Mello Essa aqui é minha mãe cara Essa aqui é minha mãe E ela faz isso no Instagram também É sempre o mesmo comentário Muito top mesmo Adorei Parabéns E aí vem as figurinhas Os emojis Oi mãe Minha mãe assiste todos os vídeos Que eu posto Aqui no Kleberiano No Kleberiano Games E ela não comenta Só no meu canal não Ela comenta no do Zezão também Ela comenta no do Rato Já vi esse comentário dela No canal do Rato Tá ligado É sempre minha mãe Se vocês verem Esse comentário aqui Adorei o vídeo Ficou muito top mesmo Parabéns É minha mãe Tá Eliana Mello Ficou 767 Essa daí é minha mãe Tá Deixa eu dar coração aqui Eu vou dar coração em todas Ela vai ficar toda boba Ela vai ficar tipo Nossa Tô ganhando corações Do Kleberiano Meu ídolo Minha mãe é minha maior fã Cara Nunca vi Nunca vi Pai Cadê a mãe Caralho Pai Aí é foda né Caralho Esse é o tipo de coisa Que a gente não percebe Quando a gente é criança A gente olha tipo Ah é um pato comendo frango Normal né Um frango assado Porque a gente não olha Pra esse frango assado aqui E a gente vê um animal A gente não vê uma ave A gente vê uma comida Ai ai Cara qual o contexto dessa porra Literalmente eu Se fosse um cachorro Cachorro inteligente cara Caralho Ele não passa um ar de propriedade Ele passa um ar de que tem propriedade Ele sabe o que tá falando Ele sabe das coisas Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Tchau Eu espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Valeu falou Meu pau no teu avô Deixe seu gostei Seu pai é gay Se inscreva no canal Pé de boca no meu pau E lembrando que eu também tenho Dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games Então se inscreve lá E também tem minha coleção De roupas na loja Só estampas bonitas E maneiras gamers Yeee Tchau Tchau Obrigado.